Vamos retomar então, a gente ficou duas semanas sem aulas, vocês devem ter visto, eu coloquei um novo trecho da crítica da razão pura, do Kant, lá no Google Classroom, porque o Agamben faz referência a mais esse trecho, no texto que a gente estava lendo, então a gente vai trabalhar essa referência hoje, e também eu acabei de postar agora o texto completo da resenha que o Agamben faz sobre o livro do Guilardot, eu tinha enviado primeiro só o trecho final que a gente vai trabalhar hoje, mas aí agora eu enviei o texto inteiro, não sei se a gente vai conseguir dar conta disso entre hoje e a próxima vez que vai ser a última, mas eu acabei chegando à conclusão de que esse curso acabou sendo, em sua maior parte, um curso sobre a interpretação que o Agamben faz dessa passagem da crítica da razão pura como um experimento, então foi sobretudo um diálogo entre o Agamben, o diálogo do Agamben com Kant, com o texto do Kant. Eu vou colocar aqui, tá faltando um instante só. Aqui. Então vou começar a apresentação. E aí E aí E aí E aí E aí Vocês já estão todos vendo o texto na tela? Sim? Bom, então o que a gente fez da outra vez foi finalmente começar a ler essa conferência do Lacan que se chama Experimentum Língue, L'Experience de la Lange, a experiência da língua, né? E a gente começou a partir do item 6, né? Eu separei os itens, ou os parágrafos 6 e 7, né? Do texto. Que é essa parte do texto em que o Agamben faz a leitura do capítulo da crítica da razão pura, que nos ocupou durante várias aulas, né? A gente estava se preparando para poder ler a interpretação que o Agamben faz desse texto, né? A gente já tinha lido da última vez o item 6 e a gente estava lendo o item 7, né? Falamos um pouco sobre glossolalia, né? E Falamos um pouco... Quer dizer, o que eu trabalhei... Eu lembro que o que eu... A aula terminou, né? Eu fui rever ontem, né? Ela terminou exatamente nesse ponto em que o Agamben trabalha essa diferença no Kant entre Grenze e Schrank, né? Eu chamei a atenção de vocês, né? Que essa... Essa distinção, ela não é tematizada pelo Kant. Mesmo na língua alemã, é difícil, né? Você estabelecer uma... Uma distinção muito clara entre esses dois termos, né? Eu chamei a atenção de vocês, né? Que Grenze seria um conceito mais abstrato e Schrank seria um conceito mais concreto, né? Falei um pouco da própria distinção entre os termos em francês, né? Já que a... Deixa eu abrir um documento aqui... Já que os termos... Já que a conferência, ela é escrita... Originalmente em francês, né? Porque é um... É um colóquio em língua francesa que acontece em Paris, né? Então, o Agamben vai... O Agamben vai fazer corresponder a essa distinção entre Grenze e Schrank no Kant. A distinção... Ele vai trazer isso como limite versus borno, né? E eu chamei a atenção de vocês que, na tradução brasileira, os dois termos são traduzidos por limite. Portanto, o tradutor, ele não acha essa distinção relevante, né? O tradutor, ele vai entender esses termos como equivalentes, né? E o Kant não tematiza nesse capítulo essa distinção. Eu não sei se ele tematiza nesse capítulo essa distinção em algum outro momento, né? Eu não sou um conhecedor da obra do Kant, né? Então, eu teria que procurar numa literatura secundária, né? Se deve existir, né? Uma tematização dessa distinção. Mas... Então, eu... O que eu disse pra vocês é que no texto do Kant, o que eu vi foi uma tendência a usar o termo Schrank. Quando ele diz que é a ação do entendimento, de colocar um limite pra sensibilidade, né? Então, o Schrank, em geral, aparece como um limite à sensibilidade, né? O entendimento colocando um limite à sensibilidade. Mas, quando ele usa Grenze, normalmente é um limite que o próprio entendimento coloca a si mesmo, né? Então, ele vai chamar... A gente lembra disso, né? Ele vai chamar o conceito de Múmenon, de Grenzebegriff, né? É um conceito limite, né? O Agamben produz, né? Então, quando ele... Desculpe. Quando ele fala do conceito limite, então ele usa Grenze, né? Quando ele fala do Númenon, ele pensa que o Númenon é um conceito limite, ele usa Grenze, né? Mas, o Agamben, ele vai tentar dizer, né? Ele vai tentar construir uma distinção, mas que ele não constrói baseado no Kant, né? Ele vai dizer que o Grenze, que é Grenze, né? Que o limite implica sempre uma relação com o fora, né? Que o Grenze, o Agamben, né? Esse limite, ele é um limite que implica sempre um limite com alguma coisa que tá fora. Enquanto que o Schrank, não, né? Então, pra tentar entender isso, eu fiz recurso a uma distinção que o Lacan faz num texto dele muito famoso chamado Literatura Terra, né? Que tá nos outros escritos, né? Que, nesse texto, o Lacan propõe uma distinção que é muito... Que depois vai ter uma grande fortuna, né? Entre os lacanianos, isso vai ser muito utilizado, né? Que é a distinção entre fronteira e litoral, né? Então, foi... Isso, a parte final da última aula foi isso, né? Ou seja, que eu fazia isso como se fosse a fronteira fosse um limite simbólico e o litoral fosse um limite real, né? Então, o Lacan, quando ele cria essa distinção entre fronteira e litoral, ele vai mostrar que a fronteira, ela marca um limite entre duas coisas que têm a mesma natureza, né? Então, eu fiz até referência à fronteira entre dois países, né? Alguma coisa que só se define na linguagem, que só se define simbolicamente, né? Ou seja, porque o próprio estatuto desses países é um estatuto simbólico, né? Então, eu falei pra vocês que essa fronteira, ela, inclusive, ao longo da história, ela muda, né? Reinos surgem, desaparecem, quer dizer, essas fronteiras constituídas no campo da linguagem, elas estão sempre mudando, né? Então, o que define essa fronteira, então, por exemplo, você vê que sempre após uma guerra se define a fronteira, né? Então, por exemplo, a fronteira entre a Alemanha e a França, por isso que eu dei esse exemplo, ela já mudou muitas vezes, né? Então, você tem, dos dois lados, você tem tanto regiões da França que são próximas dessa fronteira, que já pertenceram à Alemanha e que hoje pertencem à França, e você também tem vice-versa, você tem regiões da Alemanha hoje, mas que já pertenceram à França. Então, essa fronteira, ela tá sempre sendo demarcada de modo diverso. Enquanto que o litoral, não, né? Porque o litoral, ele marca uma fronteira com uma outra coisa que não é um outro país, né? Então, por isso que é um limite real. Você... E para o Lacan isso vai ser muito importante, né? Porque o que interessa a ele é esse limite com o real, né? E num certo sentido, eu imagino que quando o Agamben fala desse fora, né? Que é uma coisa que fica aparecendo muitas vezes, né? Ele tá falando... Eu chamei a atenção de vocês, né? É que ele... Até nem fui pegar isso de novo, né? Mas... Pera lá... Desculpa. É... Esse aqui, lá no prefácio do Infância História, né? Ele... Ele cita um texto do Foucault, tá vendo? Que tá no Critique. É... No volume 3, Estética, né? Que é um texto sobre o Maurice Bonanchot, que se chama O Pensamento do Fora, né? É... É onde tá essa citação que ele faz aqui, né? Que se chama... Nessa passagem onde ele diz... Aquele que realiza o experimento língua deve, portanto, arriscar-se em uma dimensão perfeitamente vazia, o Leraralme, do conceito limite kantiano, na qual não encontra gente se, senão a pura exterioridade da língua. Aquela... Aquele, né? Etalement du langage d'un sonnetre brut, né? Aquele estalo da linguagem em seu ser bruto, né? De que fala Foucault em um dos seus escritos filosoficamente mais densos. Então, é exatamente esse escrito que é... Embora ele não diga, mas depois eu descobri isso, né? É um texto sobre Maurice Bonanchot que se chama O Pensamento do Exterior, né? Então, existe aí uma questão, né? O Agamben, ele se refere a isso quando ele diz... No conceito limite, enquanto palavra sem referência, trata-se de uma pura exterioridade do acontecimento de um fora. É, aliás, isso que significa para Kant o termo limite, em oposição à barreira. Pois no limite, ou talvez deveríamos traduzir no limiar, né? Que eu chamo a atenção de vocês como uma palavra muito importante para o Agamben, né? Que ele usa muito, né? Trata-se do ponto de contato com um espaço vazio. Ao passo que na barreira uma tal exterioridade não é necessária. Há apenas negação. Então, como se o número fosse... Quando ele chama o número de um conceito limite, é como se no número o entendimento fizesse contato com um fora. Então, é um limite que, depois daquilo, não existe uma outra coisa da mesma natureza, mas uma coisa que é uma pura exterioridade, né? E, num certo sentido, isso está... Então, ele chama a atenção de que esse fora, ele é um espaço vazio, né? E eu acho que isso está muito próximo do que o Lacan vai chamar de litoral, né? Porque o Lacan vai usar essa categoria de litoral para tentar pensar... Ele acha que a letra, né? Que é um conceito do Lacan, né? Que a letra é exatamente isso que contorna, que faz a borda de um vazio, né? E ele... Então, nesse sentido, ele vai dizer que a letra, ela faz um contorno, e esse contorno é um litoral. Ele é um limite com relação a um real, né? Que ali, no Lacan, ele tem essa forma de um vazio, né? Nesse texto, né? Ele tem essa característica de um vazio, né? Então, eu trouxe essa distinção no Lacan para pensar a própria distinção que o Agamben está propondo entre Grenze e Schiranc, né? O Grenze é como esse limite, que é o conceito limite, né? Então, foi mais ou menos aí que a gente parou da outra vez, né? Então, eu vou... Não sei se tem alguma questão sobre essa passagem especificamente, mas... Se não, a gente pode continuar, né? É... Então... Essa palavra vazia... Ou seja, quando ele diz palavra vazia aqui, ele está querendo dizer uma palavra cujo conteúdo é vazio, né? Que é vazia de conteúdo, que é vazia de significação, que é vazia de sentido, né? Que é vazia de referência, né? Que é o conceito de número, ou o conceito de coisa em si, né? Então, ele vai dizer a palavra vazia, que é tanto o conceito de coisa em si, quanto o conceito de coisa em geral, né? Por quê? Porque, igualmente, quando eu faço referência a um objeto na experiência, esse objeto nunca é um objeto em geral. Ele é sempre um objeto empírico, né? Então, por exemplo, o objeto que é referência de uma palavra, por exemplo, cadeira, ele é sempre uma cadeira empírica, específica, né? Que é sempre dada no espaço e no tempo, né? Aqui e agora, né? Então, quando eu falo de uma árvore em si, ou de uma árvore em geral, essa palavra é uma palavra vazia, porque eu não encontro um objeto na experiência que corresponda. Nem, eu não vou encontrar nenhuma árvore na experiência que seja árvore em si mesmo. Nem eu vou encontrar na experiência uma árvore que seja árvore em geral. Não existe uma intuição possível disso. Então, quando eu uso expressões do tipo uma árvore em geral ou uma árvore em si, essa palavra é uma palavra vazia. Então, por exemplo, quando ele diz a palavra vazia, por exemplo, árvore em si, encerra, portanto, um conjunto, o conjunto dos empregos da palavra árvore, né? Essa coisa da árvore em geral. Mas, ao mesmo tempo, algo passa ao lado de um fora, um fora advém. Ou seja, o que é esse fora? Esse fora é porque essa palavra não se refere a nenhum objeto empírico. Então, a nenhum objeto que está submetido às formas puras da sensibilidade, da intuição e aos conceitos do entendimento. Então, quando eu falo numa realidade em si, eu estou falando desse fora, quase como se fosse um fora do humano, na medida em que o humano é definido pelo pensamento ou pela linguagem, como que era o Agamben, né? Então, por isso que ele diz, né, um fora advém. Aí, ele diz, ora, o que pode ser a experiência? Aí, essa passagem é muito importante. Vocês veem, de certo modo, a gente encontra aqui uma coisa na qual eu estou insistindo desde o início do curso. Quando ele diz, ora, o que pode ser a experiência? Aí, ele abre um parênteses e diz que não é para Kant uma experiência. Então, finalmente, eu encontrei aqui o próprio Agamben dizendo aquilo que eu estou dizendo desde o início. Que é o quê? Que isso que o Agamben chama de experiência não é aquilo que o Lacan chama de experiência. Então, às vezes, ele, em outras passagens, né, lá no próprio prefácio do Infraço História, mostrei para vocês, né, que, às vezes, ele fala assim, ah, Kant escreve que essa experiência... Aí, eu tive que chamar a atenção de vocês. Olha, ele está falando aqui que o Kant escreve, mas não é o Kant que escreve que ele está escrevendo isso, é o Agamben. Por quê? Porque o Kant não chama isso de experiência. O Kant chama isso de experiment, né? Mas, aqui, nessa passagem, ele lembra de fazer essa observação. E essa observação é muito importante, quer dizer, quando ele diz o que pode ser a experiência, aí ele abre um parênteses para precisar disso, que não é para Kant uma experiência. Ou seja, Kant não chama isso de uma experiência, porque o conceito de experiência de Kant, a gente já sabe, né, a experiência é sempre a experiência de um objeto, né, que é um fenômeno, né, que é o modo como esse objeto aparece para nós, definido pelas estruturas fundamentais do conhecimento humano, né, a sensibilidade ao entendimento, né, basicamente. Mas, embora o Kant não chame isso de experiência, ele chama isso de experiment, é exatamente isso que o Agamben vai chamar de experiência. Então, por isso que você tem essa, 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 é quase um, não sei nem como dizer, né, porque quando ele, é uma ambiguidade, né, quando ele diz experimentum lingue, quando ele vai traduzir esse experimentum, ele traduz por experiência da língua, né. Então, o que ele e o Kant chamam de experimento, ele chama também de experiência, né. E aí, o que ele quer saber é exatamente isso. Ora, o que pode ser a experiência de um fora, de uma exterioridade vazia, né. Então, que experiência é essa? E que experiência é essa que eu faço quando eu estou diante de uma palavra que não tem significado, que não tem sentido, ou seja, que remete para um fora. Então, o que é a ambiguidade aí? A ambiguidade aí, ou o paradoxo aí, é que o único modo de uma palavra se referir a esse fora, a essa exterioridade vazia, é não ter sentido nem significado. É não ter referência, né. E o caso clássico é a palavra número, né. Então, por isso que ele vai atrás do Kant, ele vai atrás desse capítulo de razão pura, como exemplo do que ele está chamando de experimentum lingua, né. Então, quando ele faz essa pergunta, o que pode ser a experiência, que Kant não chama isso de experiência, né, que não é para Kant uma experiência, o que pode ser a experiência de um fora, de uma exterioridade vazia? Ora, é isso exatamente que ele vai chamar de experimentum lingua. E isso é um pouco paradoxal, né, porque a tese dele é que quando eu estou fazendo essa experiência desse fora, na verdade, eu estou fazendo a experiência da própria língua, né. Ou no caso do pensamento, quando o pensamento faz essa experiência de um fora, ele está fazendo, na verdade, o experimento de si mesmo, né, que é o experimento da razão pura. Então, ele continua dizendo o seguinte, que isso não seja sem importância, que isso não seja nada, e aí eu friso esse termo, nada, e é por isso que eu disponibilizei para vocês essa última passagenzinha da analítica transcendental, né, da Cristina Zambura, onde a gente vai dar uma olhada hoje aqui, né, porque ele vai se referir logo ao seguinte, né. Quando ele diz que isso não seja sem importância, que isso não seja nada, é um pouco ambíguo, um pouco paradoxal, porque, num certo sentido, ele vai falar mais tarde que o número, que Kant vai colocar o número entre as formas do nada, né. Então, que isso não seja nada, quando ele afirma isso, mas num certo sentido, exatamente do nada que se trata. Só que não o nada como uma pura negatividade, né, mas o nada como alguma coisa de que se faz experiência, né. Então, percebem, né, eu estou chamando a atenção disso desde o início do curso, né, ou pelo menos desde o momento que a gente começou a fazer a leitura do texto do Kant, né, é que quando o Kant chega nesse termo número, né, esse conceito, né, o tempo todo vão vir à tona palavras como vazio, negatividade, indeterminação e, por fim, nada. Então, ele vai dizer que isso, né, essa experiência de um fora de uma exterioridade vazia, né, que isso não seja sem importância, que isso não seja um nada, ele bota esse nada em itálico, Então, nós o vemos na carta pela qual, ainda em 1797, portanto, muito tempo depois da publicação, tanto da primeira quanto da segunda edição da Fichazão Pura, né, eu acho que a primeira edição da Fichazão Pura é 1781, né, então, muito tempo depois, ainda em 1797, Kant responde ao seu aluno, Tiff Kunk, a respeito da coisa em si, né. Então, conheci, né, na verdade, essa coisa, né, isso deve ser uma troca, uma correspondência do Kant, né, o Agamben é um grande leitor das correspondências dos filósofos, né, muito frequentemente ele escreve textos onde as correspondências dos filósofos, dos escritores, né, tanto a correspondência do Heidegger, quanto do Heidegger, né, por exemplo, no texto que ele escreve sobre a Ingeborg Bachmann, ele faz referência à correspondência entre, a correspondência do Heidegger, a correspondência do Heidegger, né, então, ele, por exemplo, no aberto, ele faz a correspondência entre o Kojev e o Bataille, né, então, ele é um grande leitor de correspondência, né, então, isso aqui certamente é uma correspondência entre o Kant e esse seu aluno, como discípulo, né, do Kant, né, e vocês sabem que, muitas vezes, o discípulo, ele é mais fiel à obra que o próprio autor, né, e aí, por isso que o Agamben caracteriza esse aluno do Kant como um aluno ortodoxo, né, esse é um aluno que tinha assimilado de tal modo a Cristina da Razão Pura, que ele passou a ser uma espécie de fiscal da Cristina da Razão Pura, né, e aí o Agamben diz, como aluno ortodoxo, Tif Trunk, Tif Trunk, não sei como se pronuncia, queria que o espaço da coisa em si permaneça vazio, ele também escreve, e aí ele cita o Tif, o Tif Trunk, deve ser uma correspondência a isso, né, eu não consegui ainda localizar isso, né, bibliograficamente. Aí o Tif Trunk diz, não se pode dizer que a coisa em si exerça sobre nós uma afecção, pois uma afecção não pode ser exercida senão por algo de cognoscível, ao passo que a coisa em si é um gedankending, né, que é aquela palavra que é uma coisa de pensamento, uma coisa que é puro pensamento, né, falei bastante sobre isso na última vez também, né, eu fiz uma certa, vamos dizer, uma certa arqueologia do termo coisa, né, pegando lá no Platão a coisa em, a coisa mesma, né, depois no Kant a coisa em si, depois no Freud das Ding, no Heidegger das Ding, na conferência do Heidegger sobre a coisa, depois a leitura que o Alacan faz dos dois, e também a própria, a coisa do pensamento, a coisa da linguagem, né, do Agamben, lá no texto sobre a coisa mesma, né. E aí eu, hoje a gente vai ver que essa expressão gedankending, ela aparece exatamente nesse trecho final da analítica transcendental da questão da razão pura, né, então esse gedankending é uma coisa puramente pensada, né, que é a coisa em si, né. Então ele, o aluno ortodoxo diz, não se pode dizer que a coisa em si exerça sobre nós uma ficção, né, porque é que tá, né, assim, você não pode estabelecer uma relação de causalidade entre a coisa em si e o fenômeno, né, porque isso já implicaria aplicar a categoria de causalidade, que é uma categoria do entendimento, a coisa em si. E eu não posso, o Kant veda isso, eu não posso atribuir categorias às coisas em si mesmas, né, as coisas só definem os fenômenos, né, desculpa, as categorias só podem definir os fenômenos, né, os objetos dados na experiência, né. Então ele vai dizer, não se pode dizer que a coisa em si exerça sobre nós uma ficção, pois uma ficção não pode ser exercida se não por algo de cognoscível, ao passo que a coisa em si não é cognoscível, ela é apenas uma gedankending, ela é apenas uma coisa de pensamento, pela qual nós não conhecemos nada e não fazemos, se não deixar o espaço vazio. Então o que esse aluno ortodoxo? Ele tá citando o próprio Kant. Isso é o próprio Kant que diz na Cristianzão Pura, nesse capítulo que a gente viu, né, que a gente estudou aqui ao longo dessas semanas. Aí o Kant responde, menos ortodoxo do que o discípulo, né, ele responde, sim, o senhor tem razão, e no entanto, esse e no entanto é muito importante, né. Então, isso quer dizer, ele não nega o que o aluno ortodoxo diz, mas ele introduz, introduz esse algo por um, e no entanto, o lugar da coisa em si não deve ser inteiramente vazio. nicht ganz leer sein, né. Então, e aí agora? É um vazio, mas não é totalmente vazio, né. Então, você percebe que tem aí um movimento, uma ambiguidade no próprio Kant, né, lá na Cristianzão Pura, se muito enfate com relação à pura negatividade desse conceito, e aqui ele, e aí o, porque ele disse isso lá, o aluno ortodoxo vem e sustenta isso, né, como cobrando ele fidelidade à própria obra dele, mas aí o Kant vem e diz, não, é isso mesmo, o senhor tem razão, eu disse isso mesmo, e no entanto, então, quando ele diz não inteiramente vazio, né, então acho que é aí que a gente está se aproximando um pouco do conceito de real, no Locano, né. E o Agamben, então, ele chama atenção para isso, e depois ele diz, e quando, ao fim da analítica transcendental, ele, Kant, classifica um número entre as formas do nada, ele dá a esse nada a posição talvez a mais alta na filosofia transcendental. E aí o Agamben faz uma citação, desse texto que eu coloquei ontem, como é que eu salvei isso? Pera lá, vou ter que... Fim da analítica transcendental, esse texto aqui, ó. e aí e aí Então, é esse trecho aqui. É exatamente, é o último trechinho, tá vendo? É depois, isso tá num apêndice que vem imediatamente após aquele capítulo 3, né, que a gente leu aqui inteiro, praticamente, né? Então, a passagem que o Agamben cita tá exatamente aqui, tá? Ele diz, o conceito mais elevado, por onde começa uma filosofia transcendental, é a divisão em possível e impossível. Mas como toda divisão supõe um conceito a dividir, deve haver um conceito ainda mais elevado. É por isso que ele fala de, quando ele fala, ele, Kant, dá a posição talvez a mais alta na filosofia transcendental. Então, ele tá se referindo a quando Kant fala, quando ele diz, mas toda divisão supõe um conceito a dividir, deve haver um conceito ainda mais elevado que essa distinção de possível e impossível. É este o conceito de um Gegenstand Überhaupt, ou seja, de um objeto em geral, né, de uma coisa em geral. Tomado de uma maneira problemática, né, então, é, ou seja, ele tá se referindo aqui ao conceito de número, né, ou seja, porque o número, a hora ganha a forma da coisa em si mesmo, a hora ganha a forma da coisa em geral, e quando ele diz, tomado de uma maneira problemática, a gente viu bem isso, né, pra ele, esse conceito é um conceito limite, é um conceito problemático, né, e aí ele diz, sem determinar se ele é algo ou nada, né. Então, é, essa passagem aqui, né, o conceito de um objeto geral assumido problematicamente e sem decidir se é algo ou nada, né, ele vai mostrar, assim, quatro modalidades desse objeto, mas o conceito de número, ele tá aqui, que é o nada, é uma das formas do nada, né, porque você tem, pra cada um deles, né, você tem objeto vazio de um conceito, nada privativo, objeto vazio sem conceito, nada negativo, intuição vazia sem objeto, ente imaginário, e o nada como conceito vazio sem objeto, ente puramente racional. Então, é aqui que tá o número, né, o número é um conceito vazio sem objeto, né, então, ele é um conceito que faz diferença a um nada, né, porque é um conceito sem objeto. Então, aí ele vai dizer, o objeto de um conceito a que não pode ser fornecido a nenhuma intuição correspondente é igual a nada, isto é, um conceito sem objeto, tal como os númena, né, como as coisas puramente inteligíveis, puramente pensáveis, que não podem ser contados entre as possibilidades, mas que nem por isso têm de ser tomados como impossíveis, né, são entes puramente racionais, né, então, e aí, nesse final aqui, quando ele diz, ele vai chamar isso de, percebe-se que a coisa do pensamento, então, isso que ele chama aqui, e aí, por coisa do pensamento, ele vai botar o N1, né, que é esse aqui, né, que é o Númena, é, quando ele escreve aqui a coisa do pensamento, é, em alemão, das Gedanken, né, é isso que está sendo traduzido como a coisa do pensamento, né, então, é aqui que aparece esse termo, Gedanken, Ding, que o Agamben, ao qual o Agamben se refere em vários momentos, né, aqui, a coisa do pensamento se distingue da não-coisa, na medida em que ela não pode ser contada entre as possibilidades, já que é uma mera invenção, ainda que não contraditória, né, então, é essa coisa do pensamento que é o Númena, né, então, ele vai dizer que isso é uma das formas do nada, né, é esse nada como conceito vazio sem objeto, ente, ente raciones, né, um ente da razão, um ente puramente da razão, né, então, esse objeto, né, que corresponde a esse conceito de Númena, esse objeto é um nada, né, e então, quando o Agamben diz, é, quando, ao fim da analítica transcendental, ele classifica o número entre as formas do nada, ele está se definindo a essa passagem, né, que eu disponibilizei para vocês, que está lá no Google Classroom, ele dá a esse nada, no entanto, a posição talvez a mais alta na filosofia transcendental, então, quando ele diz que isso não é um nada aqui em cima, na verdade, a gente pode dizer que isso seja um nada, mas um nada, não um nada qualquer, um nada ao qual Kant concede, ao qual Kant dá a posição talvez a mais elevada, a mais alta na filosofia transcendental. Só que aí, depois, quando ele cita a passagem, né, ele, ele diz que é onde ele conclui o comentário dele sobre, aqui na conferência, sobre, sobre o, esse trecho da Cristianza Pura, ele diz, retenhamos o fato de que o espaço vazio, o puro fora, que está em questão no experimento língua kantiano, que eles já consideram o experimento língua, está além do possível e do impossível, né, porque ele está se referindo a isso quando Kant diz o conceito mais elevado por onde começa uma filosofia transcendental é a divisão impossível e impossível, mas, como toda divisão supõe um conceito a dividir, deve haver um conceito ainda mais elevado que essa oposição entre possível e impossível, e esse conceito é exatamente o conceito de objeto em geral ou de coisa em si ou de número, né, a Gambin vai chamar a atenção desse ponto de que o, o, esse objeto, né, que é um espaço vazio, que é um puro fosa, fora, para o Kant, ele está além do impossível, do possível, do impossível, né, então isso é quando o Kant diz, né, não só nessa passagem que o Agamben cita aqui, né, mas também logo depois, né, quando ele diz o objeto de um conceito é que não pode ser fornecido a nenhuma intuição correspondente, né, que é o objeto do conceito de número, é igual a nada, isto é, um conceito sem objeto, tal como os números, que não podem ser contados entre as possibilidades, porque eu não sei se o Númenu, esse objeto, é um objeto possível, né, porque os objetos possíveis são os objetos da experiência possível, eu não sei se ele é um objeto possível, mas que nem por isso tem de ser tomados como impossível, eu também não sei se ele é um objeto impossível, né, então é um objeto que para o Kant, ele não é nem possível, não é impossível, o Agamben, ele pede que a gente guarde essa informação, retenhamos o fato, por quê? Porque o outro texto da tradição que ele vai ler como um experimento, uma língua, é o texto do Aristóteles que vai falar do possível ou da potência, né, que a gente não vai poder ver nesse curso, talvez, quem sabe, no semestre que vem, se vocês ainda tiverem interesse, muito provavelmente no semestre que vem eu vou continuar trabalhando isso, tá, numa disciplina optativa, e aí, talvez a gente faça essa leitura do, de como é que ele lê a passagem lá do Aristóteles como um experimento língua, né, mas quando ele diz, retenhamos isso, é porque isso vai aparecer depois, né, agora, para mim, isso é muito interessante, por quê? Porque quando o Lacan for definir, vamos dizer, então, se o número kantiano não é nem possível nem impossível, o real lacaniano é o impossível, quer dizer, em Lacan não existe essa oscilação entre possível e impossível, isso, Lacan, há muitos poucos atributos que Lacan concede ao que ele chama de real, mas, talvez, o atributo mais seguro, mais fundamental é o conceito impossível, isso é que isso é um conceito no Lacan, quer dizer, um dos modos fundamentais para Lacan de definir o real, ele sempre vai dizer o real é o impossível. Ora, isso está já dado logo aqui no início do comentário do Agamben, quando ele diz há outras formas do experimento língua, outras maneiras não cigéticas para a linguagem de encontrar o real como impossível, então, por que ele fala isso? Porque ele está se referindo ao real lacaniano, porque isso é o item 6, a gente já viu, a gente ainda não viu, mas ele começa falando do Lacan, depois, a partir do momento, ele vai falar do Kant e da Stoates para depois, no final, voltar ao Lacan. Então, quando ele chega aqui, ele já definiu o experimento com língua no Lacan como uma forma da linguagem encontrar o real como impossível. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente marcar aqui, que se para o Kant o número não é nem possível nem impossível, para o Lacan, o real é o impossível. Isso é... Essa dúvida que o Kant tem, se esse objeto ao qual o conceito não me se refere é um objeto que a gente não pode dizer se ele é impossível para o Lacan, é um objeto impossível. Embora impossível para o Lacan é... Só o fato do Lacan chamar esse impossível de real quer dizer que para o Lacan impossível não é um conceito negativo, ao contrário, é um conceito através do qual ele vai pensar o real. Então, eu acho que com isso a gente termina essa leitura, vamos fazer uma parada aqui, vamos fazer uma parada aqui, daquele nosso intervalo, e aí daqui a cinco minutos a gente volta e a gente começa desse ponto, aí se vocês tiverem questões, anota em mim, a gente pode já começar o segundo bloco com as questões, mas eu vou, enfim, partir desse ponto. Está ok? Então, gente, eu... Deixa eu voltar aqui para a apresentação, Então, esse trecho aqui é o trecho da conferência que o Agamben, vamos dizer, é um momento em que ele faz uma interrupção na fala dele sobre o Lacan, para falar do Kant, já definindo o experimento um língua dele através do Lacan, quando ele diz há outras formas do experimento um língua, ou seja, outras maneiras para a linguagem de encontrar o real como impossível, então está estabelecendo uma equivalência entre formas do experimento um língua e maneiras para a linguagem de encontrar o real como impossível, isso quer dizer, ele está redefinindo o conceito dele de experimento um língua lacanianamente, então o que ele, Agamben, chama de experimento um língua, experiência da língua, é o que, para ele, Lacan entende por modos de a linguagem encontrar o real como impossível. Então, para mim, o que está em jogo tanto no Lacan quanto no Agamben quanto no Kant? É que na medida em que a linguagem faz essa tentativa de fazer uma experiência do fora, do que está fora da linguagem, ou no caso do Kant, do que está fora do pensamento, do conhecimento, quando ela tenta fazer essa experiência do fora, ou então do que o Lacan chama de real, o que ela encontra? Ela encontra um vazio, ela encontra um nada. E aí, na medida em que ela encontra esse nada, ela encontra esse vazio, ou no caso do Lacan, ela encontra esse real como impossível, é exatamente através dessa experiência que ela, então, faz a experiência do seu próprio ser falante. No caso, ou seja, é exatamente nessa experiência que o ser falante tem de encontrar o real como impossível, impossível de ser dito, que ele faz a experiência do seu próprio ser falante. Então, isso quer dizer o seguinte, que se ele faz a experiência então de que a linguagem não pode dizer esse real, de que esse real é impossível de ser dito, ou no caso do Kant, é impossível de ser conhecido, então ele faz então a experiência do próprio ser falante dele. E esse ser falante aparece para ele pela primeira vez, não como uma coisa através da qual ele faz a experiência de alguma coisa que não é linguagem, porque isso é impossível, mas se a linguagem não fala desse real, se a linguagem não fala desse impossível, então do que a linguagem fala? Então, o que é ser falante? Então, é essa experiência que o Agamben está chamando de experimento um língua, experiência da língua, ou seja, nessa experiência o que o falante faz é a experiência da própria língua, do próprio fato dele ser falante, e da língua e do fato de ser falante exatamente como alguma coisa que não pode se referir ao real. Então, é nessa experiência que cai a minha visão ingênua de que eu falo das coisas, vamos dizer assim, de que eu falo do real. Então, é preciso eu fazer essa experiência do real como impossível para que eu me dê conta de que na verdade eu, a linguagem ela é uma coisa que está referida a ela mesma, ela não está referida ao real. então, eu meio que antecipando aqui, mas meio também para poder fazer um fecho provisório do que a gente ganhou até agora aqui, e essa articulação entre o número e a experiência do fórum real, ela vai aparecer também no outro trecho que eu já tinha disponibilizado para vocês que é esse trecho final da resenha que o Agamben faz sobre o livro do Guilardot Fiction Filosophie et Sions Fiction. Então, ele já começa fazendo esse paralelo entre o conceito de número em Kant e o conceito de real no Lacan. Porque esses dois textos, tanto a conferência que o Agamben faz no Coloque, o Lacan é aquele filosófico, que, nesse caso, é explícito, isso é necessário, já que isso é um trabalho que vai ser apresentado no Coloque sobre o Lacan, então, óbvio que ele vai fazer uma articulação com o Lacan. e no caso do Guilardot, é também necessário isso, por quê? Porque ele vai entender o Guilardot, esse filósofo francês, muito pouco conhecido no Brasil, nunca foi traduzido, da mesma geração ali do Badiou, do próprio Jaclan, do Jaclan, do Jean-Claude Milner, etc., que ele vai entender esse filósofo como um filósofo lacaniano, ele vai entender esse filósofo, é disso que ele vai falar no início do livro, a gente vai, talvez, chegar lá na próxima vez, que ele, nessa resenha que ele faz desse livro, ele primeiro citou esse livro dentro de uma coisa, que ele, que é por isso que eu botei o texto, está vendo? Eu coloquei hoje lá no Google Classroom o texto inteiro, o que é isso aqui? Isso aqui é uma tradução que eu fiz dessa resenha do Agamben, que foi publicado na França, um texto em francês, então ainda tem umas coisas que estão em vermelho, porque eu ainda não me decidi completamente, está vendo como é que eu vou transformar, vou traduzir essas passagens, então é uma tradução provisória ainda, mas eu passei para vocês para ser um instrumento de trabalho, e ele começa dizendo isso, é sem dúvida mais fácil para um observador estrangeiro, porque ele é um italiano, o que é? Espera lá. antes eu tinha colocado só o final da, desculpe, eu tinha colocado só o final, o trecho final dessa resenha, e hoje eu disponibilizei ela inteira, tá? E ele começa dizendo exatamente isso, é sem dúvida mais fácil para um observador estrangeiro perceber que existe hoje no pensamento francês uma corrente importante que pode ficar provisoriamente não nomeada, mas da qual é tempo de indicar ao menos alguns marcos cartográficos, não? Os autores que fazem parte dela, diferente no que concerne a sua formação e temperamento, se reconhecem no entanto nisto, eles todos admitem uma hipótese comum da qual cada um toma seu impulso na direção que lhe aprota, chamaremos por comodidade essa hipótese acrescentando o nome daquele que enunciou, o nome daquele que lhe deu sua formulação sistemática de tese Lacan-Mionner ou tese das três letras. Então, ele acha que todos esses autores, esses autores do pensamento francês daquele momento, lembre-se que é um livro do Guilherme publicado em 88 e ele escreve em 89 a resenha dele, então você tem que pensar isso, ele acha que existe uma corrente de pensamento no pensamento francês daquele momento que é uma tese de filósofos que todos eles partilham essa tese que ele chama de tese Lacan-Mionner ou tese das três letras. O que são três letras é isso? É o RSI, é o real simbólico imaginário que é a mais importante vamos dizer essa distinção entre real simbólico imaginário ela é a distinção mais fundamental do pensamento da obra do pensamento do Lacan, ou seja, o ensino do Lacan ele a gente pode dizer que ele é marcado e existe inclusive uma conferência do Lacan que é uma conferência que ele faz exatamente na véspera tipo do início dos seminários dele então ela é uma conferência que é feita mais ou menos no início da criação de uma instituição francesa de uma escola de psicanálise da qual ele faz parte naquele momento e ele faz uma conferência que se chama o real o simbólico imaginário e inclusive desde um curso na UF sobre essa conferência na graduação em filosofia e esses conceitos conceitos simbólicos imaginários são conceitos que vão que vão dar estrutura fundamental para tudo que o Lacan for dizer depois e ao final esse real simbólico imaginário o Lacan no seminário de finais ele vai se referir através das letras RSI então tem um dos últimos seminários do Lacan que se chama RSI real simbólico imaginário então esses autores ele cita o Guilardraud ele cita o Jean-Claude Miner mas ele cita também o Alain Badiou que também pode ser considerado um filósofo francês desse período que também é muito influenciado pela obra do Lacan ele vai entender o Guilardraud como alguém que está nesse cenário então que vai trabalhar com essas categorias de real simbólico imaginário então quando o Agamben deixa eu voltar para eu estou na apresentação então quando ele diz aqui como o número kantiano como o número kantiano o real e aí o real aqui é o real do Lacan então ele vai pensar tanto o conceito de número em Kant quanto o conceito de real em Lacan como conceito de limite Krentz Begriff então como número kantiano o real é um conceito limite que não se pode pensar senão como um espaço vazio ou excedente ler Raum Raum Ubrich em que nada pode nem deve adivir o fora ele coloca entre aspas que parece situar para além do muro da linguagem não é um outro espaço mas uma exterioridade pura então retomando lá a distinção que ele propõe naquela passagem entre Krentze e Schrank então quando eu atravesso uma fronteira eu saio de um espaço e vou para outro espaço ambos definidos simbolicamente aqui é França aqui é Alemanha aqui é Áustria aqui é Suíça então eu posso passar de um espaço para o outro mas quando eu falo do real eu falo de encontrar um ponto através a parte do qual eu não tenho como ultrapassar eu chego num limite num limite no sentido rigoroso um limite para além do qual o que há é uma pura exterioridade esse fora então ele vai dizer que tanto o conceito de número quanto o conceito de real conceito de número do Kant quanto o conceito real do Lacan são conceitos de limite nesse sentido no sentido de que depois disso só existe esse vazio esse fora essa exterioridade pura então aí ele 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 diz como ele introduziu aqui o conceito de número ele está falando do livro do Guilardot lembrem-se que esse texto aqui essa resenha ela é escrita e publicada em 1989 e que a conferência no coloque o Lacan com o Chulose é feita só no ano seguinte em 1990 então isso aqui é uma primeira formulação que depois ele vai desenvolver melhor no trecho que a gente já leu que a gente acabou de ler hoje então ele diz poderíamos quando ele diz poderíamos ter desejado que o problema kantiano tivesse sido tematicamente abordado no livro ele está falando que ele sente falta de que a problemática kantiana seja abordada no livro do Guilardot pois a posição kantiana da razão pura pode muito bem ser considerada assim como o próprio Kant o faz no prefácio a segunda edição da crítica então esse prefácio a segunda edição da crítica que nós também lemos aqui como uma experiência pois a posição kantiana da razão pura pode muito bem ser considerada como uma experiência perfeitamente simétrica daquela com a qual Lardot se autoriza e que teria por objeto não real mas a própria razão Kant o chama com o efeito de experimento de reine e vernof então e aí ele dá a passagem onde o Kant se refere onde o Kant afirma isso lá no prefácio da segunda edição então ele introduz aqui isso que ele se refere no prefácio também da edição francesa de Infância História e também lá na conferência sobre o Lacan então embora o Guilardot não trate disso nesse livro ele acha que o Guilardot deveria ter tratado disso porque essa experiência que o Kant chama porque a posição kantiana da razão pura pode ser considerada como uma experiência ele está dizendo isso a gente sabe que o Kant não como uma experiência perfeitamente simétrica daquela com a qual o Ladrô se autoriza e que teria por objeto não real mas a própria razão Kant chama com efeito de experimento de Reinem a noite e aí ele vai falar aqui do conceito que é o conceito central do livro do Ladrô que a gente vai ver um pouco melhor quando a gente for para o início desse texto eu estou começando pelo fim porque é no fim que ele fala que ele faz referência à Cristian razão pura do Kant ele vai dizer então ele está fazendo uma referência a uma coisa que ele já explicou antes então a gente não tem muito como entender isso aqui eu vou ter que explicar isso mas que é o conceito fundamental do livro do Ladrô que por isso mesmo se chama ficção filosofia e ciência ficção ou seja ficções filosóficas e ficção científica então o conceito de ficção que é o conceito fundamental do livro então se a ficção de acordo com o próprio Ladrô é uma experiência que a filosofia faz sobre si mesma do mesmo modo como o experimento de Rainer Vernunft é uma experiência que a razão faz de si mesmo então ele está aproximando o que o Ladrô chama de ficção do experimento de Rainer Vernunft do Kant embora o próprio Ladrô não faça essa aproximação então ele diz se a ficção é uma experiência que a filosofia faz sobre si mesmo a tarefa com a qual Ladrô irá sem dúvida se ver confrontado é aquela da elaboração de uma ficção que possa dar conta do próprio nó e de seu desenlace de novo aqui é uma referência que a gente vai ver já já a teoria dos nós do Lacan ou seja no fim do ensino do Lacan a partir do seminário 20 o Lacan vai tentar pensar a partir das teorias dos nós que é uma teoria vamos dizer matemática que a relação entre o real e o simbólico imaginário pode ser pensada como um nó um nó entre algo simbólico imaginário e um nó específico que é o nó bohomiano tá deixa eu ver se eu vou isso aqui é que é isso aqui é que é um nó bohomiano tá e no caso um nó bohomiano que está sendo utilizado para pensar exatamente a relação entre real simbólico imaginário né então como se cada um desses dessas dimensões fosse um círculo um círculo de barbante vamos dizer assim e que você amarra é eles estão amarrados de tal modo que se você tirar um dos círculos de barbante se você cortar os outros dois se soltam qualquer um deles que você cortar se você corta o círculo verde o círculo vermelho e o amarelo se soltam se você corta o círculo vermelho o círculo verde e o círculo azul se soltam se você corta o círculo azul o círculo vermelho e o círculo que é o nó bohomeano. Então, para o Lacan, a relação entre real, simbólico e imaginário é uma relação bohomeana. Ou seja, num certo sentido, o que permite a ligação entre o real e o simbólico é o imaginário. O que permite a ligação entre o simbólico e o imaginário é o real. O que permite a ligação entre o real e o imaginário é o simbólico. Então, quando o Agamben fala que... Quando ele fala que, portanto, se ver confrontado é aquela da elaboração de uma ficção que possa dar conta do próprio nó e do seu desenlace, enquanto real do nó. Então, isso a gente vai ver um pouco mais, quando a gente voltar lá no início do texto, ele vai falar muito sobre isso, baseado muito na leitura que o Jean-Claude Mioner faz do Lacan. É que eu tenho que pensar também o momento onde essas coisas, esse nó se desfaz, ele se desenlaça. O momento que o Jean-Claude Mioner descreve como um momento de terror. Então, ele vai dizer... Se a ficção é uma experiência que a filosofia faz sobre si mesma, a tarefa com a qual Lardot irá, sem dúvida, se ver confrontado é aquela da elaboração de uma ficção que possa dar conta do próprio nó entre real e simbólico e imaginário e do seu desenlace, enquanto real do nó. Essa ficção não poderá mais ter simplesmente a forma de uma física fictícia, da imaginação de um mundo, mas assumindo sem resignação e até o limite da esquizo que se abriu entre a ciência e o pensamento, ela deverá tomar por objeto, como o experimento kantiano, não a relação entre o real e a razão, mas a própria falha dessa relação, o irrelatum, ou, se quisermos, o próprio desenlace, isto é, a ficção última. Pode ser, em razão do estatuto eminentemente simbólico entre as três rodinhas, que uma tal experiência deva passar pela língua e se constituir como um experimento língua. Então, é só nesse momento do texto, diferentemente da conferência do Lacan, que ele introduz isso já no título, aqui é só nesse finalzinho que ele vai introduzir a expressão dele, experimento um língua, que ele já tinha começado a usar em outros textos que ele tinha publicado em 1989, com muita nota, como a gente já viu lá no início do curso. Então, de qualquer modo, ele está estabelecendo aqui esse paralelo entre o experimento língua, o experimento kantiano e isso que o Largo está pensando como uma ficção última. Então, eu vou só colocar isso aqui e aí agora a gente vai voltar lá para o início do texto, para tentar pensar essa questão desse nó entre os três registros. O que são esses três registros? Lá no início da conferência do Agamben, o experimento com língua, a experiência da língua lá na conferência do Colóxio do Lacan, ele vai fazer um, para tentar explicar essa distinção entre os três registros, ele vai dizer que esse problema que o Lacan coloca nesse registro, ele já está colocado desde o início da filosofia, pelo menos desde a de Histórias, tá? Então, por exemplo, ele vai pensar que, por exemplo, a questão que os pós-aristotélicos vão colocar de saber se as categorias são apenas, são ontológicas, são as coisas mesmas, se elas são apenas palavras ou se elas são apenas pensamentos, para o Agamben, isso é um modo de colocar essa questão do real, do simbólico imaginário, né? Ou seja, o simbólico seria a palavra, seria a linguagem, o imaginário seria do campo da imagem, do pensamento, né? E o real diria respeito às coisas mesmas, né? Então, vamos pensar no Lacan, o simbólico é definido pela linguagem, né? Só que o Lacan vai dizer o quê? Que para os seres falantes, né? Para os sujeitos, o sujeito está sempre numa relação com o real, mediada pela linguagem e pela imagem, né? Então, ele vai colocar essas três dimensões como irredutíveis umas às outras, como se fosse um mínimo, né? Fundamentalmente, a realidade, ela se constitui de alguma coisa que é real, de alguma coisa que é simbólica, de alguma coisa que é imaginária, né? Isso quer dizer, a imagem não é o real, a palavra não é o real, mas a palavra não é a imagem, né? Então, esses três registros, né? Lacan se refere a eles mais como registros, né? O registro da imagem, o registro da palavra e o registro do real, né? O sujeito, ele é alguma coisa que se constitui num certo nó entre esses três registros, né? O sujeito nunca está simplesmente diante do real, né? O sujeito está sempre diante do real, já mediado pela palavra e pela imagem, né? Então, como esses registros, eles são, cada um deles são irredutíveis um ao outro, né? E como, ao mesmo tempo, eles não, eles nunca existem, eles estão sempre enodados, eles estão sempre amarrados, né? Então, é isso que, que essa imagem aqui, né? Que é uma imagem que o Lacan, ele vai produzir só a partir do seminário 20, portanto, a partir do vigésimo ano do seminário dele, né? Quer dizer, a distinção entre real, simbólico e imaginário, ela está apresentada no início do ensino do Lacan, nessa conferência, né? Nessa conferência que ele faz lá antes do seminário 1. Mas, num certo sentido, a obra inteira do Lacan é uma tentativa de permanentemente tentar descrever de novo essa diferença entre os três registros e o modo como eles se relacionam uns com os outros, né? Então, basicamente, real, simbólico e imaginário, a gente pode pensar o real, a linguagem e a imagem. O real, a palavra, a coisa, a palavra e a imagem, né? Então, vamos dizer que o Lacan, ele começa como um teórico da imagem, né? Ele, os primeiros artigos dele, que são anteriores ao início do seminário dele, são artigos sobre o imaginário, né? Ele começa como um teórico do imaginário, por isso que a gente fala de três Lacans, né? Um primeiro Lacan, um segundo Lacan e um terceiro Lacan, que seria o primeiro Lacan que é um Lacan do imaginário, que é um Lacan teórico do imaginário. E aí você tem um segundo Lacan, que é esse Lacan que começa com o seminário 1, que é um teórico do simbólico, né? Que é uma teoria, porque se a teoria a primeira teoria dele é uma teoria da imagem, a segunda teoria dele é uma teoria do significante, uma teoria do simbólico, né? E todo o trabalho dele é tentar marcar essa diferença entre o simbólico imaginário, né? Entre o significante e a imagem, né? E aí você pode dizer que só a partir do seminário 7, que é o seminário da ética, da psicanálise, que o Lacan que vai começar a assistir sobre a categoria de real. Então, e ele, quando ele vai dar o seminário, eles diziam, desde o início eu falava do real do simbólico imaginário e vocês vão perguntar, não, o Lacan já explicou muito bem o que é imaginário, já explicou muito bem o que é o simbólico, mas e o real? E aí ele diz, bom, agora é o momento, né? E é muito interessante que ele vai falar do real, ele vai começar a falar do real exatamente quando ele tiver que falar sobre ética, né? Então, para o Lacan a ética é da ordem do real, né? Eu diria que para Agamben e para Wittgenstein também, né? A ética diz respeito a alguma coisa que é, tanto no Wittgenstein quanto no Agamben, né? A ética diz respeito ao encontro desse limite da linguagem. ou nos termos do Lacan há um encontro com o real, né? Há um encontro com o real. Então, eu até disponibilizei para vocês esse artigo que eu escrevi, né? Sobre a ética em Agamben e no Wittgenstein, né? Nos dois, por isso que para o Agamben a ética ela é um experimento em língua, né? Porque na ética é esse lugar onde eu faço essa experiência do limite da linguagem, né? Onde eu faço a experiência para usar o termo do Lacan onde eu faço a experiência do real ou disso que o Agamben chama de um fora, né? Então, a gente vai vai a gente pode pensar no próprio ensino do Lacan como um ensino onde no primeiro momento a categoria de imaginário é mais importante no segundo momento que a categoria de simbólica é mais importante em um terceiro e último momento onde a categoria de real é mais importante, né? Então, é um pensamento é uma obra é uma investigação que vai se encaminhar para o conceito de real que acaba sendo o conceito mais importante para o Lacan, né? E então quando o o Lacan começa aqui falando, né? que o o que existe hoje no pensamento francês uma corrente importante que pode ficar provisionalmente não nomeada mas da qual é tempo de indicar ao menos alguns marcos cartográficos ele vai dizer que os autores que fazem parte dessa corrente se reconhecem no sentido de que todos eles admitem uma hipótese em comum né? Hipótese que ele vai chamar de tese do Lacan o que a característica desses autores dentre os quais esse Guilardot é que eles trabalham com essas três categorias do Lacan o real simbólico imaginático então o Badiou vai o tempo todo falar do real quando ele fala do real ele está falando do real para o Lacan então você tem o que o Agamem diagnostica ali, né? é que você tem uma um conjunto de filósofos lacanianos naquele momento isso é 1988 1989 né? o Lacan tinha morrido em 1981 né? então e aí essa tese que ele chama de tese Lacan e o NER e que ele vai chamar também de tese das três letras né? as três letras são RSI real simbólico imaginário aí ele diz o termo tese sublinhando aqui o fato de que não se trata propriamente falando nem de uma hipótese nem de um postulado e aí ele pega a enunciação lacânica canônica dessa tese né? e aí esse trecho que ele cita aqui né? que ele dá referência né? isso está num livro né? do Jean-Claude Milner que se chama Os Nomes Indistintos né? que já foi traduzido para o português né? já há muitos anos atrás ele é um autor bastante traduzido né? quem é Jean-Claude Milner? vamos dizer que é Jean-Claude Milner é um linguista um filósofo né? é que representa vamos dizer uma terceira geração da linguística né? então a gente pode dizer que existe uma primeira geração que é a fundação da linguística né? que é o Saussure né? e aí você pode dizer que existe uma segunda geração que seria essa geração Jacobson Barra Banveniste né? e isso aqui é um grande é um grande ponto de encontro né? entre o Lacan e o Agambe né? é que esse esse sistema do Lacan é um campo de cultural e cultural Alô, eu caí aqui. Perdi a conexão, mas já voltou, está tudo bem, né? O que é essa ideia? Essa ideia de que o impacto... Estão me ouvindo bem agora? Ok. É porque caiu aqui a minha conexão. É essa ideia de que a linguística do Saussure, a linguística, ela vai se tornar uma espécie de ciência ideal para as ciências humanas. Então, todas as ciências vão tentar fazer um esforço de se tornarem ciências estruturais. Então, o Levi-Strauss é o cara que vai fazer isso na antropologia. Ele vai superar uma primeira antropologia, que é essa primeira antropologia tardo-vitoriana, que influenciou muito o Freud. E ele vai tentar pegar a teoria linguística e aplicar essa teoria à antropologia. Então, num certo sentido, o Lacan vai tentar fazer a mesma coisa na psicanálise. Ele vai tentar transformar a psicanálise, tornar a psicanálise estrutural. Então, essa é a importância que o Saussure vai ter. Então, num certo sentido, você vai poder dizer que, para o Lacan, a psicanálise vai ser Freud e Saussure. Ou seja, uma tentativa de ler o Freud a partir do Saussure, de ler o Freud a partir da linguística. E nessa tarefa, ele vai ter dois interlocutores no campo da linguística fundamentais, que são o Jacobson, o Roman Jacobson, e o Emile Benveniste. Então, são amigos do Lacan. Então, o Lacan vai construir a teoria psicanalítica muito influenciada por esses dois linguísticos. Ora, esses dois linguísticos também são muito importantes para o Lacan. São muito importantes para o Agamben, desculpe. Então, o Agamben faz referência ao Jacobson, o Roman Benveniste, ao longo da obra inteira dele. São dois linguísticos. Ou seja, o Agamben é um filósofo que também tem uma relação muito intensa com a linguística. Embora você não possa dizer que o Agamben é um tipo de... Essa relação... Bugou de novo? Não. 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 É, eu estou tendo problemas Com a minha internet aqui Isso aqui é um coworking Então Não sei o que está acontecendo Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim? Estão me ouvindo bem agora? Poxa, mas com relação ao volume Eu não tenho, com o som Eu não tenho o que fazer O que seria Característica fundamental Desse movimento É que Há uma aposta Na linguagem Acho que isso aqui faz parte daquilo que a gente Costuma chamar de Linguistic turn Que acontece na filosofia Mas que acontece nas ciências humanas também Então essa influência da linguística nas ciências humanas Na psicanálise Ela vai Basicamente ela vai consistir em analisar esses fenômenos Em termos de fenômenos de linguagem Então, por exemplo, é a famosa tese Que funda o início do ensino do Lacan De que o inconsciente está estruturado como linguagem Então, num certo sentido Essa ideia do Inconsciente estruturado como linguagem Que é uma ideia também fundadora do Lacan Do ensino do ensino do Lacan É fazer essa análise estrutural Linguística do inconsciente Então, num certo sentido Aplicar o Saussure ao Freud E isso O Lacan faz isso No mesmo momento que o Jacob e o Subarveni Estão produzindo a obra deles Então, são amigos do Lacan O Lacan Ele colabora com eles Ele convida eles Então, para falarem no seminário dele Ele publica textos dele Etc E aí O Agamben vai chegar nesses autores Um tempo depois Ele não é exatamente um Ele não é um contemporâneo do Jacobson e do Bonveniste Como o Lacan Mas esses autores vão ser muito importantes E aí O Jean-Claude Milner É uma terceira geração E é um linguista Que aí é o O oposto Porque Se o Jacobson e o Bonveniste Eles Eles tentam Eles vão Eles mesmos Sobretudo o Bonveniste Aplicar a linguística A psicanálise E o Lacan vai fazer isso No caso do Jean-Claude Milner É o contrário um pouco O Jean-Claude Milner Ele vai aplicar o Lacan A linguística Já é uma terceira geração Então Ele O Jean-Claude Milner É uma coisa que a gente poderia chamar De um linguista Lacaniano Porque o Jacobson e o Bonveniste Eles não são lacanianos Eles são contemporâneos do Lacan O Lacan está construindo a teoria dele Se utilizando do Jacobson e do Bonveniste Já o Jean-Claude Milner Não O Jean-Claude Milner Ele está construindo a teoria dele na linguística A partir do ensino do Lacan A partir das teorias do Lacan Então ele já é um linguista lacaniano E ele tem contato direto com o Lacan E tanto é que no seminário 20 O Lacan convida o Jean-Claude Milner Para falar no seminário 20 Então Quando O Agamben vai Ter contato com o Jean-Claude Milner O Lacan já está morto há vários anos Mas o Agamben se aproxima do Jean-Claude Milner Porque todos os dois foram Diretores de programa Do Colégio Internacional de Filosofia De Paris Que é exatamente essa instituição Que organiza o coloquio Lacan Consuloso E o O Agamben Inclusive Ele Ele Um dos textos lá Do A Potência do Pensamento A Coletânea de Ensaios e Conferências do Agamben Na qual eu já me referi aqui Tem um texto lá Que é dedicado Inteiramente a um livro Do Jean-Claude Milner Então O Agamben Ele 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 E no momento Ele está muito próximo Do Jean-Claude Milner E obviamente Que a partir desse momento O Jean-Claude Milner Ele passa a ser Uma espécie de guia Para o Agamben Quando o Agamben Vai falar sobre o Lacan O Agamben já tinha falado Do Lacan antes Então Quando o Agamben Quando o Agamben Publica O seu segundo livro Que é o Stanzer Foi traduzido em português Como Estâncias Que é um livro De 1977 Portanto Um livro Que foi publicado Quando o Lacan Ainda estava vivo Porque o Lacan Morre em 1981 O Agamben Ele cita Os escritos Do Lacan Nesse livro Então Você vê que existe Uma primeira leitura Que o Agamben faz O Lacan O Lacan O Agamben cita O Lacan No Estâncias De 1977 Ele cita o Lacan Também No Infância História De 1978 E ele cita também O Lacan Nesse texto Que depois virou Um livrinho Que é o Agosto De 1979 Aqui Ele cita só Os escritos Do Lacan No Infância História Ele não faz Nenhuma citação De nenhuma obra Específica Do Lacan Mas ele faz Referência Ao desejo Do outro Ele faz referência A noções Assim Do Lacan Mas no gosto Ele faz referência Ao seminário 20 O Ancor Do Lacan E aí A gente pode dizer Que essas leituras Que o Agamben Faz do Lacan Tanto no Estâncias Quanto no Infância História Quanto no gosto São leituras São leituras Que o Agamben Faz Ele mesmo Independente Autônomas São leituras Que ele faz Do Lacan Diretamente Num confronto Dele com o texto E são leituras Que ele faz Eu acho Antes de conhecer O Jean-Claude Muner Ele não conhecia O Jean-Claude Muner Quando ele publicou Esses livros Eu acho Mas quando ele Faz referência Ao Lacan Nesses textos De 1989 Que é A resenha Do Guy Lardot E de 1990 Que é A conferência Experimentum Língua Coloquio Lacan Avec Le Filosof Aqui Nesses dois textos Aí Eu já não acho Mais que a leitura Dele É uma leitura Totalmente Independente Por quê? Porque a leitura Que ele faz Do Lacan Nesse momento Ela é Uma leitura Parcialmente Mediada Pelo Jean-Claude Muner É por isso Inclusive Que ele vai Que ele vai Ele vai se referir A essa tese Não como uma tese Do Lacan Mas como uma tese Lacan Milner Então ele diz Nós chamaremos Por comodidade Essa hipótese Acrescentando Ao nome Daquele que Enunciou Que é o Lacan O nome Daquele que lhe deu Sua formulação Sistemática Que é o Milner Então Ele está Se aproximando Do Dos conceitos De real Simbólico Imaginário Do Lacan Não a partir De uma leitura Do próprio Lacan Mas a partir Da formulação Sistemática Desses conceitos Que ele vai Encontrar No Jean-Claude Muner Sobretudo Nesse livro Do Jean-Claude Muner Que se chama Os nomes Indistintos Que tem essa Publicação Nacional E essa frase Aqui Que ele cita É logo É o Primeiro parágrafo Logo Do livro O livro Começa Assim Existem Três Suposições Então Ou seja Aqui Ele tem Uma relação Com essa Distinção Dos registros Em real simbólico Imaginário Que é dependente Da formulação Sistemática Que o Jean-Claude Muner Dá disso Então É É um pouco É A partir dessa Leitura que o Jean-Claude Muner Faz Dos três registros No Lacan Que ele vai tentar Construir alguma coisa Tá É Mas eu acho Que é melhor A gente parar Por aqui Hoje Porque antes Da gente entrar Antes da gente Entrar Então Na exposição Que o Jean-Claude Muner Faz Dos três registros No Lacan Tá É A gente só vai ter Mais uma aula Na sexta-feira que vem E aí o semestre Se conclui Tá Mas eu Quero avisar Vocês Que eu Muito provavelmente Vou continuar Trabalhando esse tema No semestre que vem Tá Vão aparecer outros alunos Como sempre Mas Enfim Eu vou continuar Eu vou continuar Trabalhando Esse tema No próximo Semestre que vem Tá É E aí a gente Então agora Vai fazer A leitura Dessa resenha Do texto Integral da resenha Que eu disponibilizei No Google Classroom Que tá lá Enfim E aí Vocês teriam Alguma pergunta Alguma colocação A fazer Antes da gente Concluir Hoje Professor Eu só queria Perguntar Você falou Que o Lacan Primeiro Começou falando Do imaginário Esses textos Prévios São os escritos? É Parte dos escritos Os escritos Eles 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 Reunem textos Que são uma produção Assim Muito longa Eles Eles envolvem Eles vão de textos Produzidos Da década de 40 Até Meados da década de 60 Então Esse Esse Lacan Do imaginário Seriam Todos os textos Que estão Nos escritos Até o É Até o Função e campo Que é um texto Dos escritos Que é Fusão e campo Da fala E da linguagem Em psicanálise Todos os textos Que estão Antes disso Então São os primeiros Artigos Dos escritos Do Lacan São esses Artigos Existe Um Existe Um Um Livro Muito bom De um professor Brasileiro Que é o Richard Simank Para conhecer Esse primeiro Lacan Que é Que é a Acho que o título é esse Tá Desculpe Eu Estou escrevendo aqui Mas eu não estou Apresentando Então Estão vendo aqui Richard Simank Metapsicologia Lacaniana Os Anos de Formação Esse livro é um livro Muito bom Para compreender Esse primeiro Período do Lacan Que é o Que é o Período do Imaginário E ele vai Esse livro Ele vai Até a conferência O Real Simbólico Imaginário Esse é o Último texto Que ele analisa Então Esse é um livro Inteiro Muito minucioso Muito bem É um livro Muito bom Do Richard É A melhor coisa Que ele fez Na minha opinião É Exatamente Esse livro Que é até Doutorado dele Então Para quem quer Conhecer Esse primeiro Período do Lacan Esse livro É um livro Muito bom Que eu recomendo Muito Mais alguma Pergunta Podemos Ficar por aqui Então Então Vou parar De gravar Aqui